e mais um mês se passou e mais um relatório de progresso do rio jinko emulador de nintendo switch para pc foi liberado e foi um mês com muitas correções de bugs otimização de desempenho e muitas melhorias de qualidade de vida e é claro foi o mês do lançamento e do vulcan e já tem até vídeo separado dele aqui no canal mas caso você não tenha visto aquele vídeo vou falar para você aqui o que foi implementado com a api vulcan que chegou e no momento não tá nas builds mainline mas tá numa pr separada lá no github caso você tenha interesse em testar e conforme permitido né o progresso do vulcan no mês passado agora há uma solicitação de pr aberta lá no github o que significa que o código agora é público e qualquer pessoa pode testá-lo se desejar ainda não está completo tem várias features que ainda precisam ser corrigidas e adicionadas mas no momento é o que o relatório lá eles informam né tem vários bugs que precisam ser corrigidos ainda então é desde o código que foi tornado público dos usuários que testaram eles relataram muitos problemas com vários jogos e os desenvolvedores estão prontamente sendo corrigir estão corrigindo esses problemas né para deixar a api é da melhor maneira possível né antes deles lançarem nas versões mainline a maioria desses problemas eles são é da amd ou da intel com alguns afetando também a nvidia em termos de desempenho amd é muito mais rápida ao ser executada e no vulcan é cerca de duas vezes melhor em comparação aí com o open gl a intel ela ainda tem algumas misturas de jogos que rodam melhor no vulcan outras rodam melhor no open gl então isso é muito variável e aí nvidia também ele não tá tão bom quanto a amd mas tá meio que separado com a intel né alguns jogos rodam bons na no vulcan como por exemplo o baioneta e outros rodam piores no momento os desenvolvedores recomendam você tá utilizando aí o open gl visto que ele é mais rápido do que o vulcan mas nada do que te impeça de estar testando aí os jogos que você tem na sua máquina em vulcan vemos também outras melhorias que vai afetar todos os fornecedores de gpu e e placas de vídeo né a intel amd e nvidia que é a compilação de shader rápida no caso o vulcan ele utiliza uma linguagem de shader chamada espirvi que é muito mais rápido que a compilação do GLSL por vários motivos e um deles é o fato que eu escrevi é um formato binário então o código é muito mais compacto e o compilador não precisa analisar o texto isso faz com que você tenha menos travadas ao tá compilando os shaders lembrando que o vulcan ainda não armazena os shader para você tá compilando eles novamente depois que inicia o jogo e esse essa implementação do SPV para o vulcan torna a compilação bem menos é travada do que no open GL tem até também uma outra PR que adiciona essa compilação lá no github caso você queira tá testando essa versão do vulcan com melhorias da compilação de shader os desenvolvedores ainda falam que pretendem adicionar o multi thread que vai deixar a compilação ainda mais rápida acredito que vai ser é que parar aí ao que a gente tem no momento com o uso né a compilação de shader lá é bem rápida quase que não tem travamento e até mesmo a do semo a do semo é praticamente roda liso todos os jogos tivemos também melhorias de gpu que vai correr que foi corrigido né as atualizações de dados de buffer em lotes foram adiados devido a implementação da build power que essa build trouxe melhorias relacionadas aí a desempenho para muitos jogos mas trouxe aí esse pequeno problema de e buffer que já foi corrigido tivemos melhorias relacionadas a refatoração da emulação de gpu com o uso da documentação da nvidia os desenvolvedores fizeram algumas mudanças no código do emulador que por si só não tem nenhum efeito visível né para o usuário em questões aí de desempenho e etc mas deixa o código mais limpo e organizado pois agora eles estão utilizando os nomes oficiais para registro que vão preencher aí algumas lacunas de informações desconhecidas contudo essa mudança ela vai além de uma simples alteração de nome isso porque o emulador agora usa uma estrutura para armazenar o estado de registro do mecanismo em vez de uma matriz de inteiros e o método usado para detectar a modificação do estado e atualizar os estados de rosa também foi atualizado e esse novo método né que eles estão utilizando é muito mais eficiente por você trouxe uma melhoria de desempenho muito pequena em algumas áreas específicas e para alguns jogos nesses processos né eles também corrigiram vários alguns bugs incluindo aí alguns jogos que os jogos estavam utilizando né API no OpenGL que ficassem de cabeça para baixo então esses jogos aí que você testou e viu que eles estavam invertidos pode ser que já tenha sido corrigido além disso essa correção tornou outros games aí jogáveis dentre eles catgirl without salad a massa de balte não só que nome grande esse viu que ele agora renderiza corretamente é tem Goku e sai agora da tela preta né você já consegue ver a renderização Turok 2 que aqui teve a correção aí dos vértices torcidos nos menus que agora renderizam corretamente tivemos também melhorias relacionadas ao mini aplicativo mic e recentemente os desenvolvedores eles anunciaram suporte para o mini aplicativo de editor mic que permite que você cria isso ao próprio avatar que é utilizado nem alguns jogos dentre eles o Mario Golf Super Rush mas recentemente também o mitopia e os usuários da AMD infelizmente e também da Intel né estavam com problemas relacionados aí a não renderização dessa interface desse mini aplicativo que ela não tava aparecendo nas opções para você tá criando seu avatar agora esse bug foi corrigido e agora todo mundo consegue tá utilizando o mini aplicativo que é nativamente e você cria seu aplicativo seu avatar e o Rio Jinx já armazena automaticamente todas as informações você pode estar utilizando em qualquer jogo que necessite realmente temos correções de dimensionamento de resolução em que algum um jogo né em específico nem foi o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin que no seu lançamento ele não tava sendo utilizado corretamente na a escala de resolução isso porque como caso você não sabe o Rio Jinx da pete permite que executa os jogos em até 4k e o Monster Hunter Stories 2 tava com problema principalmente quando você aumentava a resolução na parte das batalhas ele não renderizava bem isso era um problema causado por uma inconsistência do shader e foi corrigido e agora você consegue tá executando esse game sem problema aí na resolução 4k 2k ou até mesmo aí no full HD tivemos várias correções para diversos jogos dentre eles é alguns voltaram a funcionar né como foi o caso do Tales of Respiria Legend of Mana que sofria com fotos de personagens pretos desde o seu lançamento foi corrigido e agora os personagens e as fotos dos personagens elas têm renderização correta né Invisigum Reloaded que não vai mais travar ao tentar ao você tentar iniciar isso porque era um problema causado pelo jogo tá tentando acessar suporte ao online que mesmo que o Rio Jinx tem suporte ao online nem todos os jogos ainda não é conseguem tá utilizando essa função corretamente vemos também uma correção em que ao você tentar mudar o idioma em game no Super Smash Bros naquele pede para você reiniciar o jogo e o jogo simplesmente travava agora não eu jogo reinicia corretamente temos também uma correção na locação de memória virtual fora do intervalo isso fazendo com que alguns jogos funcionassem e melhorasse né a renderização dentre eles o desastre report 4 que antes travava ao iniciar agora pode ser executado ainda tem vários problemas gráficos que tornam o jogo aí meio que jogado mas ele já passa aí pelo menos chega na tela de título Wonder Boy é show em Monster World que agora está em game segundo os desenvolvedores parece que dá para você fazer zerar esse game mas ainda precisa de mais testes e Diablo 3 que antes travava aleatoriamente nas versões mais recentes agora não vai mais acontecer esse problema então você pode estar atualizando em seu Diablo para versão mais recente e usufruir de todas as funcionalidades que ele tem nós tivemos melhorias de desempenho em Skyward Sword HD que foi o remaster entre aspas que a Nintendo lançou mês passado que várias otimizações foram focadas aqui nesse jogo nas últimas versões aí do Rio Jinx principalmente aí relacionadas aí ao fluxo de texturas que o jogo agora roda muito mais rápido que na verdade ele pode funcionar em velocidade total até mesmo em sistemas mais modestos além disso o Pokémon Sword em Shield se beneficiaram dessa melhoria do Zeldinha que também tiveram melhorias aí melhorias de desempenho melhorias relacionadas aí a interface de usuário agora o emulador tem uma opção para ocultar a barra do menu superior deixando basicamente apenas a janela do jogo isso bem útil caso você não queira tá vendo aquelas opções lá que são meio que inúteis né mas enfim muita gente acha e você pode estar baixando uma versão específica com essa opção de ocultar a barra do menu superior eles falaram que é o útil para caso o emulador seja portado para outras plataformas e quando executado em modo portátil as capturas de tela agora serão serão colocadas dentro da pasta Rio Jinx Screenshots é uma pasta já específica para você armazenar suas capturas de tela ao invés aí da pasta de imagens que ficava aí no seu computador as capturas de tela elas utilizam a resolução interna do emulador o que significa que mesmo se você tá utilizando aí um monitor em 1080 e tá rodando o jogo em 4k o a sua captura de tela vai ser capturada em 4k e não em 1080 e caso você queira tá fazendo aí a captura de tela você pressiona f8 no seu teclado que ela já é armazenada lembrando que dependendo da a resolução que você está jogando o que você tá tentando tirar essa foto ela pode ficar grande ou pequena Oi e basicamente essas foram as melhorias e correções e otimizações que hoje em que esteve no mês de julho lembrando que sempre que tem novidades eu tô avisando vocês aqui em vídeos avulsos não só no relatório de vídeo progresso então se inscreva ativa o sininho e fique por dentro aí das principais novidades que acontece não só no Rio Jinx mas também no Yuzu o outro emulador de Nintendo Switch que a gente tem aqui e aborda no canal em vários vídeos e se você gostou do conteúdo se inscreva deixa o like porque isso ajuda demais seja membro e entre nos grupos Facebook WhatsApp e Discord pessoal esse foi o próximo vídeo espero que tenham curtido nos vemos no próximo forte abraço valeu falou E aí